Vocês trabalham em parceria com outros órgãos? Então, para nós conseguirmos termos essa ferramenta de forma adequada, ou seja, calibrada, funcionando com resultados bons, nós precisamos de dados, de informações, e esses dados em tempo real, por exemplo, uma parte dos dados que nós estamos utilizando para verificar e para calibrar essa ferramenta, eles vêm da praticagem de São Paulo. São dados que estão sendo coletados nos canais de Santos, na Bahia de Santos, e nós firmamos um acordo com a praticagem de São Paulo há alguns anos atrás, em que nós recebemos essas informações em tempo real. E aí nós alimentamos o modelo, ou seja, essa ferramenta matemática com essas informações. Essa é a principal contribuição. Fora isso, nós temos recursos advindos de agências de fomento à pesquisa. Nós temos projetos com a FAPESP, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, com o CNPQ, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, principalmente. E temos uma cooperação forte com a professora Alan Blumberg, que saiu recentemente de uma universidade americana que chama Stevens, Stevens Institute of Technology. Então vocês se comunicam e entrelaçam os dados? Isso, o professor Alan Blumberg tem um sistema similar ao que nós estamos implantando aqui para a costa nordeste dos Estados Unidos, e voltado bastante para o porto de Nova Iorque. Então nós estamos utilizando um sistema semelhante para a costa sudeste do Brasil, com foco no porto de Santos. Agora nós estamos utilizando um sistema semelhante para o porto de Nova Iorque. E aí Legenda Adriana Zanotto